O árbitro vai pedir a bola, vai lá o Maurício Siqueira pede a bola, fecha o jogo, Corinthians 2 a 0 do Ceará, o Corinthians de volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Alexandre Pérez, aqui com o Felipe, cobriu a cabeça com a camisa chorando bastante o Felipe, não sei se vai dar pra falar com ele, Felipe consegue falar Felipe? Felipe, ninguém viveu mais o sofrimento do rebaixamento do que você, o que você tem pra falar nesse momento? Tem que agradecer só ao pessoal. Tá aí o Felipe chorando muito, Pérez? Outro que tá chorando demais é o dentinho, o artilheiro do Corinthians nessa Série B, nessa campanha já vitoriosa, com a volta. E o Corinthians, os jogadores se reúnem no centro do gramado, o Felipe chega agora, vamos ouvir? Vamos lá, o Pintão Marro. Sai, sai, sai! Todo mundo que vive hoje, rapidinho de fora, todo mundo que nos foi de trabalho, dia 3 de janeiro. O William falando. A gente se propôs dentro de música, parabéns, todo mundo faz a atenção. Os jogadores saem de mão dada, Jota, em direção à torcida. Torcida grita, o Curingão voltou, o Curingão voltou a todos os jogadores aqui, fazendo a festa com a torcida. O William, você viveu o momento difícil de rebaixamento, foi cobrado muitas vezes por não ter sido o herói para salvar o Corinthians no rebaixamento. Hoje você está fazendo parte de outra história do Corinthians, a volta do time para a Série A. Acho que hoje é um dos momentos mais felizes da minha vida, acho que é a ajuda dos meus companheiros. A gente fez um feito muito grande para o jogador que estava aqui, colocando isso na cabeça, que era voltar o Corinthians para a Série A. Acho que hoje nós conseguimos hoje, acho que é agradecer para essa torcida maravilhosa. Caio Lulinha, pegar o Moraes aqui. Moraes, você saiu brigado da torcida do Vasco, vem para viver um momento desse. Feliz, feliz, está esperando os ares, poder dar a volta para o Simei hoje, poder estar jogando o futebol que eu sempre joguei. Caio Moraes, acompanha todos os torcedores também. Herreira, a Fiel está apaixonada por você. A Fiel agradeceu, agradeço muito. Eu também. Gosto muito dele, do jeito que ele me brilha com carinho e estou muito contente. O Ferreira jogou até os meiões para a torcida. Alexandre? Está aqui o Douglas que não jogou nada para a torcida, que ele já está tudo prometido, né Douglas? Já está, já está, o pessoal já estava me cobrando já faz tempo. Mas é um momento também de felicidade, procurar aproveitar. Bom, você foi uma indicação do Manu Merezes. A direção corintiana queria Douglas no Corinthians para ter esse acesso de volta para a Série A. Você tem noção do quanto você foi importante? Você acha que você cumpriu o papel de ser importante articulador deste time? Como é que você vê essa temporada, essa primeira temporada sua no Corinthians? Eu fico feliz por a direção e a comissão acreditarem no meu trabalho. Bateram o pé mesmo que me queriam aqui. E eu consegui responder o que o Manu queria dentro de campo. Consegui fazer o time jogar, conseguir fazer gols. Então, eu fico feliz por estar vivendo esse momento. Você pensou, sonhou alguma vez, viver um momento histórico no Pacaembu com a camisa do Corinthians? A gente, quando é moleque, pensa em jogar em uma grande equipe. Hoje eu estou realizando isso. Estou conseguindo aí os objetivos na minha carreira junto com o clube. Então, a felicidade é imensa. Agora é fazer as coisas. Pois não? Então, o Felipe agora tenta atravessar todo o setor laranja, o setor de numeradas do Pacaembu, para tentar chegar próximo ao vestiário do Corinthians. É isso. Jota Júnior. A gente está mostrando aqui a dificuldade do Dentinho, né, para voltar também. O Felipe não conseguiu. Aí ele foi lá por fora. E o Dentinho com uma dificuldade incrível para pular o alambrado e voltar para o gramado. Olha aí, Zé. Jota, enquanto a gente não consegue ouvir quem está no meio da torcida, a gente consegue ouvir o Christian, que é, trocou a camisa do jogo por uma camisa da torcida organizada do Corinthians. Essa torcida é fantástica. Incentivou do começo ao fim. A gente sabia que voltava pouco, né. Eu acho que a gente tem que dar o mérito todo para a torcida, porque veio, incentivou. Eu acho isso legal, acho isso muito importante para o clube. Eu acho que voltou para onde tinha que voltar e nunca ter saído. A torcida do Corinthians tem um grito que nunca irá abandonar. Nunca vou te abandonar porque eu te amo. Você já percebeu isso, que essa torcida nunca abandona o time? Nunca, né. Eu acho legal. É uma torcida que faz a diferença, né. Ela tem os seus cantos legais, né. Mas sabe que nas zonas difíceis ela estava sempre incentivando o grupo, não deixou, não abandonou nunca o Corinthians. Acho que eles estão de parabéns. Saiu o Christian falando as palavras. E o Felipe continua para o lado de fora. Ele fez uma loucura de amor, digamos assim, Alexandre. Foi difícil dele se desvencilhar. Foi necessário a chegada de dois seguranças do Corinthians para tirar o Felipe dos braços da fiel torcida. É uma festa fantástica. E muita gente retarda a saída do estádio para comemorar com o time, viu, Jota? Tem muita gente no estádio. Vai lá ler. Aqui o Dentinho conseguindo falar agora. Dentinho, no começo você estava chorando. O que vem à sua cabeça agora? Como é que você consegue falar desse momento? Tudo o que aconteceu ano passado foi um momento muito difícil para mim. Meu primeiro ano como profissional. Caí para a segunda divisão como time grande. Não é nada fácil, pessoal. Chorei muito. Sempre fui corinthiano, desde que ficou no Ninho. Agora eu tenho que comemorar como se fosse final de Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo, Dentinho. Para, não para. Lembrar aqui um grito da torcida do Corinthians. Dentinho, não para, não para, não para, Jota. Felipe está jogando mais uma vez. Vai fazer festa com os torcedores corinthianos. Sobe no alambrado. Joga a camisa. Deram uma bandeira para ele. Dentinho também sobe no alambrado. Joga meião. Joga chuteiras. Restou só o calção e a atadura no Dentinho. Tamo de volta. É a faixa que segura o Dentinho e Felipe. Felipe que foi o único jogador titular da partida de hoje que estava como titular no dia 2 de dezembro na Olímpica contra o Grêmio. E o Felipe continua comemorando. Ele foi, saiu, pulou alambrado, voltou, tentou voltar para o campo, não conseguiu. Aí conseguiu e agora foi ali para o tobogão. Ali está pertinho dele, do Dentinho também. Estamos aqui do lado, eles agitando a faixa que veio da torcida. Tamo de volta. Eles não param de comemorar. Parece que vamos tentar. Está difícil, viu, Joga? Está difícil. O Felipe sai correndo mais uma vez e eu vou correndo atrás dele. Felipe, vamos falar agora, tranquilo. Essa loucura de amor que você fez, está rengasgada já. Já estava preparado desde o ano passado, mas infelizmente não deu. Mas esse ano não deu para fazer. Felipe, o que representa esse momento para você? Você que saiu chorando no Estádio Olímpico ano passado, e hoje você volta a chorar por um motivo completamente diferente. Tem que chorar por outro motivo, né? Não adianta só chorar de tristeza. A felicidade veio agora. Acho que tem que dar de parabéns a torcida que nunca ficou longe da gente. A cidade tem briga, tem discussão, que é normal. Mas a felicidade está estampada em cada torcedor do Corinthians. Felipe, você é um cara que foi rebaixado três vezes, ouviu muita coisa, somente na fase ruim que passou na Copa do Brasil, e agora dá a volta por cima com o Corinthians voltando. Você é a cara do Corinthians que sofre e ganha? Tem que sofrer, né? Acho que nada na vida é fácil. Tem momento ruim, tem momento bom. Acho que o momento ruim já ficou para trás. O pessoal pode falar de ter rebaixamento, mas tem que falar acesso com o Corinthians agora. Ano passado você falou que o mundo não ia acabar lá no Estádio Olímpico, depois do empate com o Grêmio. O mundo acabou, quase acabou, ou era aquilo mesmo que você tinha dito? Quase, não acabou. Falei que o mundo não ia acabar, e outras equipes grandes já tinham caído e tinham voltado mais forte. Isso que aconteceu, o Corinthians caiu e voltou forte. Temos objetivo ainda que é o título, e ano que vem pode esperar que o Corinthians está aí firme e forte. O que você projeta para a próxima temporada? Porque essa pergunta vai surgir a todo momento, agora faltando seis jogos. Qual a projeção do time para o ano que vem? A gente tem que pensar ainda agora. A temporada não acabou, ainda faltam seis jogos. Depois de acabar esses seis jogos, a gente começa a pensar no ano que vem. O Felipe, nosso registro? É, o Henrique, o Henrique. É, o Felipe. Isso aí já tinha pensado ano passado já, no jogo contra o Vasco, infelizmente não deu certo, mas esse ano não pensei duas vezes. Pulei ali, fiquei meia hora aí para se respirar, mas o importante é a felicidade do torcedor. Que trabalho que você deu para as seguranças, hein? A gente tem que eles ganham para fazer alguma coisa, né? A gente já sabe ficar comendo e dormindo. Olha a música, como é que é a música do Eu Voltei? Canta aí. Eu voltei, agora é para ficar. Está aí o Felipe fazendo um cover do Roberto Carlos, Jota.